Olá pessoal, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas através da Escola de Contas Públicas está finalizando a primeira jornada itinerante de formação em aperfeiçoamento intermunicipal desta vez aqui na cidade de Maceió e o diretor-geral da Escola de Contas, Conselheiro Anselmo Brito, tem um recado para nos dar A Escola de Contas Públicas, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas convida todos os alagoanos para dia 2 de dezembro no Centro de Convenções em Maceió para o segundo encontro TCE na Educação e o encerramento da primeira jornada de aperfeiçoamento intermunicipal é um evento que visa mais uma vez aproximar a sociedade das instituições públicas eventos esses com foco na educação, tendo em vista que sem essa não há melhoria de vida e não existe evolução social